Olá, tchucas e tchucos! Sejam todos bem-vindos ao Treta Uso Oficial. E no vídeo de hoje, vamos trazer para vocês muitos babados, muitas tretas, muitas polêmicas, mas claro, que vamos te contar tudo logo após a vinheta. E essa treta entre o Gui e o Ricardo Molina tem dado o que falar. Os dois sócios estão tretando, brigando na internet para cada um ter a sua parte da talent, pois são sócios de 50% para cada. E o Paulo Paternes entrou em contato com o Gui para saber o lado dele, saber o que aconteceu, pois os vídeos do Gui na internet viralizou, tanto na internet, quanto nos grupos de WhatsApp e Facebook. É, foca, corre e solta, na cidade de Orlando. Após o Paulo ter entrado em contato com o Gui, Gui demorou horas, horrores, para poder responder ao Paulo. E o Gui, após responder, foi para a entrevista no canal Perguntas. Os seguidores só estavam reclamando porque o Paulo tem a mania de sempre interromper os seus entrevistados. Eles sempre interrompem com perguntas, mandando beber água ou colocando algum anúncio. Os seguidores ficam irritados com isso porque o visitante perde o raciocínio, nem termina de contar a história, nem termina o raciocínio e nem conclui o assunto. E a gente fica o quê? Morrendo de curiosidade! E no 7 minuto e 30 do vídeo, Paulo fala que ninguém muda da água para o vinho. Essa frase é meio irônica, né? Mas isso vai ficar para um outro vídeo. O que acontece? O que Paulo disse? Que ninguém muda de um dia para o outro. E isso vem decorrer do tempo. E ele perguntou para o Gui se ele havia notado essa mudança no Ricardo Molina. E o Gui respondeu que sim, que notou esta mudança após o Ricardo virar a cara da Talent, ter o seu canal do YouTube, aonde todo o dinheiro, toda a renda do YouTube vai diretamente para o bolso do Ricardo Molina. E o Gui, sócio dele, não ganha nada com isso. Após ele virar a cara da Talent, né? Virar o garoto, propaganda da Talent, o Gui alega que ele virou celebridade. Se sentiu famoso, se sentiu conhecido e reconhecido por ser o dono e a cara da Talent. Então, ele subiu para a sua cabeça, aonde ele ficava afirmando que ele sempre fez tudo sozinho e estava levando a empresa nas costas. E o Paulo faz a pergunta para o Gui. Quem abriu a Talent? Gui responde, eu e o Ricardo Molina. Tem um vídeo até no canal do Ricardo Molina, a qual o Gui alega que a parte onde ele fala que ele abriu a Talent juntamente com o Gui, foi removido do YouTube, porque tem como você reeditar o vídeo. Aqui na plataforma do YouTube, quando a gente sobe um vídeo, e alguma pessoa faz assim, olha, tem uma parte que aparece, e eu não gostei de aparecer no seu vídeo. Tem como a gente recortar este pedacinho. A gente só pode cortar, não pode acrescentar nada. Pode mudar a música, e pode também embaçar a cara de alguém que entra em contato com você e fala assim, eu saí no seu vídeo, eu não quero estar no seu vídeo, por gentileza. Tem como você remover? Então, você embaça a cara da pessoa. Isso só quem é youtuber, que tem a edição, o editor aqui na plataforma, que posta, né, criadores de conteúdo, tem esta ferramenta. Então, o Gui alega e afirma que ele e o Ricardo abriu a Talent. Ele mostrou documentos, assinaturas, e ele falou que não está falando mentiras e nem está inventando nada, que ele tem como provar tudo, que ele não está falando só falácias. Ele tem documentos provando que tudo que ele está falando é verdade. Um ponto muito curioso que o Gui trouxe à tona, é que se alguém não trabalha na Talent mais, não é para ter amizade. Se algum funcionário foi mandado embora, não é para mais ninguém ter amizade com aquela pessoa. Isso aconteceu no minuto 11h55 do vídeo do Paulo. Em diante, não pode ter amizade também com um cliente. Você não pode pegar uma amizade com um cliente. E o Gui falou que isso é um absurdo, porque a sua vida particular, o seu emprego, não pode denominar com quem você deve falar ou não. Porque se você manter amizade com um cliente ou com um ex-funcionário da Talent, você pode ser desligado. Então as pessoas, para não perder o seu trabalho, por medo de ficar sem trabalhar, preferem acatar a autoridade que é transmitida lá dentro da Talent. Então não fale com ex-funcionários e não faça dos seus clientes de amigos. Polêmica isso, né gente? O seu patrão querendo dizer com quem você deve ou não deve ter amizade. Muito polêmico isso, muito difícil. Eu gosto de ser livre. Eu gosto de ser livre. Não gosto que ninguém mande em mim assim. Ter o respeito no horário de trabalho é uma coisa, mas a mandar na minha vida após o trabalho já é outra, não é mesmo? Continuando do minuto 16 em diante, vamos falar de dinheiro. Molina retira dinheiro alto e não avisa. Molina, ao descobrir que Ricardo ficou sabendo que ele retirou o dinheiro, Gui foi removido da conta da Talent. Vamos lá. O que aconteceu que o Gui explicou para a gente lá no canal Paternes? O Gui é uma conta só, tá gente? Vamos dizer assim que é uma conta do Nubank, que é uma conta que a gente criou da nossa empresa, da Talent. Então, são quantos sócios? É Molina, o Gui e o tal de Pedro que é filho do Molina. Então, os três têm acesso, né, ao nome da conta e a senha, ao que aconteceu. O Molina removeu o Gui, aí só ficou com acesso o Molina e o filho dele. Então, o que acontece? O Gui achou estranho, mas será que deu algum problema no aplicativo? Será que aconteceu? Então, vou amanhã cedo lá no banco. Aí, para não dar fofoca, ele não foi ali na cidade onde a Talent funciona. Ele foi num bairro vizinho, num banco vizinho. Aí, chegando lá, o funcionário falou assim, mas você não tem horário marcado aqui em tal hora? Ele falou, não, eu não tenho um horário marcado. Ele falou, então não é você, então é algum sócio seu. então o Gui ficou esperando para ver se realmente iria aparecer alguém de defeito, apareceu o Ricardo Molina, que é aquele vídeo ao qual eu passo lá no outro vídeo que eu fiz a respeito, onde o Gui gravou o Molina tentando remover o Gui da conta do banco. E deu aquele bafafá, aquele teretetê no banco, o banco tentando controlar aquela briga, aquele bafafá, aquela fofoca, porque lá não é tribunal, lá não é corte, e o Gui pediu desculpas, pediu desculpas. Então, o Gui foi removido da conta da Talent, do site da Talent, de tudo que tem a Talent, ele foi removido, removido. Assim, gente, seria tão bom ter sentado e conversado antes, né, como duas pessoas adultas, não souberam sentar e conversar para abrir a empresa, porque não sabem sentar e conversar e resolver. Olha, eu quero te dar tanto pela sua parte na empresa. Melhor do que sair desligando a pessoa, porque isso desmuda, muito de quem é a pessoa, né, porque se eu não gosto que façam comigo, por que eu vou fazer com o outro? É bem interessante isso, né, mas complicado. Então, o Gui foi removido de tudo da Talent. Então, o Gui ficou sabendo que após essa reunião no banco, Ricardo chegou lá na Talent, avisando seus funcionários, olha, o Gui saiu da empresa e não é para conversar mais com ele sobre a Talent. Tudo que houver e acontecer aqui dentro da Talent não é para ser conversado mais com o Gui, pois ele não está mais na Talent, ele foi desligado, ele quis sair da Talent. Foi isso que o Ricardo Molina alegou para os seus funcionários. Documentos assinados de 50 a 50, meio a meio para cada. Gui mostrou ali no vídeo, né, que tem esses documentos assinados, que tem tudo como provar. Ele poderia pelo menos somar, né, quanto equivale a Talent e as casas para dar parte do Gui. Já evitaria confusão e dor de cabeça. Porque a Talent, ela é dona de alguns imóveis, né, e o Molina estava alegando que o Gui usava muito fundos da empresa. Porém, o Gui explicou que não é bem assim. O que acontece? Um exemplo, tem clientes que vêm de longe, precisam de uma van, então, era alugado o nome de quem da Talent, quem assinava era o Gui. Então, não era um serviço para o Gui, e sim para os clientes da Talent. Como exemplo, vai haver uma viagem de funcionário, não tem um ônibus, então, vamos alugar um ônibus usando a Talent, né, usando a Talent, quem vai assinar? O Gui. Então, o Molina fez todo esse levantamento, querendo alegar que esse desgasto todo foi feito pelo Gui, só que o Gui fez tudo em nome da empresa. O Gui até disse assim, o seguinte, olha, se ele lá, ele fizesse um levantamento, e estava escrito que tinha passaporte da UAU Disney, aí eu poderia dizer que eu estava usando o dinheiro indevidamente da empresa para meus bens pessoais, mas não é isso que consta lá no levantamento a qual ele fez. Toda assinatura que o Gui fez foi para o benefício e funcionários e clientes da Talent, onde está tudo explicado nas notas. Gui não é o primeiro sócio que Molina passa a perna em sócios. Então, o Gui relatou que ele não é o primeiro sócio que o Molina passa a perna, né, remove da sociedade. O Gui alega que tem dois processos, tá? Público, todo público, você pode ter acesso aos processos, acesso às declarações, tá certo? Acesso às declarações dos processos, para ver o que o sócio fala e o que o Molina fala, está tudo público para você poder conferir e ler tudo e ver tudo que Gui está falando é verídico, aonde os sócios alega que o Molina passou a perna nele e levou ele para a corte. Ricardo se apodera da empresa e não é a primeira vez. Os ex-sócios do Molina estão processando. O processo está rolando na corte. Se o outro virou seu sócio e você não paga a parte do seu sócio, você está se apoderando dos bens da pessoa. O Molina também alegou que o Gui retirava dinheiro para o uso pessoal com tias grandes e Gui disse que nunca, nunca fez isso. Pelo contrário, quem retirou o dinheiro foi o Molina e ele percebeu. E após o Gui ter percebido que o Ricardo estava retirando com tias altas, ele começou a fazer tudo isso. É o que o Gui alega. Ele começou a remover o Gui da sociedade e se apoderar dos bens do Gui. No minuto 38 e 50 em diante, Gui nunca falou da família do Molina e pede para o Ricardo não falar mais da família do Gui. Teve até um acordo. Gui não achou justo e não assinou o acordo. O que acontece? O Gui falou no canal paternos que o Ricardo procurou a gente treta ou uso oficial. Não, não. O Ricardo não procurou a gente. A gente que entrou em contato com o Ricardo para saber o lado da história dele porque ele também tem direito de falar, ele tem direito de ter voz e nós queremos também escutar o lado dele. Então, ele falou o lado dele da história. Ele falou que o Gui estava retirando dinheiro, que ele está fazendo calúnio de informação na internet, que ele vai entrar com processo contra o Gui porque o Gui está difamando ele, está acabando com a honra e com a imagem dele. O Molina também falou um pouco da família, da intimidade do Gui porque o Gui traiu a esposa para ficar com a com a prima do Molina, entendeu? Então, o Gui falou sobre isso e o Gui não acha justo porque o Gui não está falando da vida pessoal do Molina e sim do que está acontecendo entre os dois. Então, eu também acho justo. Não tem nada a ver a vida particular do Gui, o que o Gui fez, deixou de fazer no passado. O que interessa o assunto agora é a talent, que eles são dois sócios que estão brigando e o Gui quer receber o direito dele e até o Molina fez um acordo. Aí, quando o Gui viu o acordo ele não achou justo porque ele deu a vida, foi dez anos que ele deu a vida pela talent. Então, fizeram um patrimônio do caramba, né? Uma história, a empresa é boa, lucrativa, né? Tem bons funcionários, tem uma boa índole. Então, ele quer receber o seu dinheiro, né? Ele quer receber a sua parte justamente, ele quer que seja justo. Se tem uma casa que vale um milhão, então o Molina tem que ir lá colocar, somando, 500 mil, a outra casa vale 3 milhões, então ele tem que colocar um milhão e 500, e vai somando pra ver quanto é que dá a parte total do Gui e pagar o que é justo. É simples, paga o que é justo, o Gui não vai mais tocar no assunto, vai viver a vida dele e vai ficar tudo certo, a talent não vai ser mal falada, mal vista, e vamos voltar aqui e parabenizar o Ricardo Molina que ele pagou o que é justo para o Gui. No minuto 41 e 20, Paulo Paternes dá um exemplo que a sociedade é como um casamento. Então, o Gui só quer o que é dele por direito, o que é justo, quer os 50% dele, que é a parte dele na talent. No minuto 43 em diante, o Paternes pergunta se o Gui deu entrada no processo para processar o Molina e o Gui alega que ainda não entrou com o processo. O Gui alegou que é muito caro a carga horária do advogado, que é 800 dólares a hora. A hora do seu advogado é 800 dólares, você sabe quanto é que é, minha gente, 800 dólares a hora, oh céu, sua vida é muito dinheiro, minha gente. Olha o que acontece, aí seu advogado você vai consultar ele, se você passar três horas consultando o seu advogado, então, cada hora é 800 dólares. Se o seu advogado entrar em contato com você te enviando um e-mail, se você demorar a responder, vai contando dinheiro, vai contando as horas. Se ele te ligar, vai contando as horas. se eu te mandar uma mensagem no seu, vai contando as horas. Então, é muito dinheiro para você pagar o advogado. E sem contar que você tem que pagar de 60 a 70 mil na corte para o processo andar, ter andamento. A corte não é de graça aqui, você paga. Sem contar que é cansativo, não é rápido. Um exemplo, Gui vai entrar com o processo agora, em agosto. só lá para maio do ano que vem é que vai ter a primeira audiência. Aí, digamos que ele está gastando horrores com o advogado. Tem que pagar isso na corte, pagar aquilo na corte. Se o Molina não for para a corte, tem que remarcar. Aí demora mais um ano e continua gastando com o advogado. então se torna um processo cansativo e desgastoso. Como o Gui falou, ele é um rico pobre porque o dinheiro dele está preso, preso com o Ricardo Molina. Então, o Gui só quer o que é justo para ele. Gente, o certo era ter sentado, conversado e falar assim, olha, eu não quero mais a sociedade com você. Quanto que você quer pela sua parte na sociedade que eu vou comprar e a gente vai quebrar essa sociedade hoje, simplesmente assim agir como homem, como duas pessoas adultas e maduras, seria muito mais bonito. Espero que tudo se resolva, espero que o Gui consigo 50% dele, espero que o Ricardo Molina dê o toque no coração dele e ele dê o que é justo, o que é certo. E se ele pagar o que é justo, o que é certo, vamos voltar aqui e vamos parabenizar o Ricardo Molina por ter sido justo, ter sido um homem íntegro, reto e vamos parabenizar ele porque é assim que as pessoas vêrem ele, um homem íntegro e reto e justo. Porém, após esse bafafá, as pessoas estão vendo ele com outros olhos. Então, por isso que o Gui está vindo com este recurso de vir para a internet ter voz e falar para ver se o Ricardo ele dá a parte do Gui. Mas deixa aí a sua opinião, o que você tem achado de tudo isso? Após essa entrevista do Gui, o Ricardo Molina postou algo no feed dele. ele postou o seguinte, às vezes é melhor ficar calado, deixando que os outros pensem que você é um idiota do que abrir a boca e não deixar nenhuma dúvida. Foi isso que ele colocou após essa entrevista do Gui lá no canal Perguntas. O Paulo até convidou o Molina. Será que ele vai? Estamos esperando ansiosos por esta entrevista. Também queremos ouvir o lado do Molina. Pois bem, deixa aqui a sua opinião nos comentários. Se você não é inscrito aqui do canal, já se inscreva. Ative o sininho de notificação para não perder nenhum babado e nenhuma trita. E se treta boa treta compartilhada, então compartilhe este vídeo com seus amigos. E não se esqueça, se você viu algum youtuber, algum blogueiro e alguma blogueira desabafando nos stories, fazendo live, postando algum conteúdo no YouTube e você tem uma crítica para fazer, você viu que estavam tretando com alguém, então mande para nós. Afinal de contas, treta boa é treta compartilhada. Não se preocupe, nós não divulgamos as nossas fontes. Muito obrigado por você ter assistido este vídeo até aqui e até a próxima fofoca.